Nós tínhamos aqui a utilização de um artifício regimental. Quisera que o mérito das nossas emendas fosse votado favoravelmente nas comissões. É isso que eu vou cobrar. O mérito das nossas emendas pede a mudança do indexador das dívidas, pede a mudança da taxa Selic para IPCA, pede a auditoria das dívidas. Eu espero que lá nas comissões isso seja apreciado. A mesma ampla maioria de 40 senadores que aqui votaram para manutenção das emendas e levar isso para as comissões, eu espero que aprecie favoravelmente essas emendas, aprove essas emendas e que, mais uma vez, a palavra desta vez seja cumprida e daqui a 20 dias nós possamos votar o projeto da dívida dos estados agora aqui no plenário. Porque o que nós assistimos hoje, na verdade, e para resumir para todos, foi o descumprimento de palavras e compromissos em virtude das pressões do mercado. O senhor acha que esse projeto pode ficar enterrado nas comissões? Esta é, concretamente, o interesse das chamadas agências de risco. O governo está agindo em nome das chamadas agências de risco, em nome do chamado mercado, em nome dos banqueiros internacionais. Essas agências de risco nada mais são do que porta-vozes dos banqueiros. E é em nome deles que, lamentavelmente, as autoridades monetárias brasileiras estão agindo contra os interesses dos estados-membros da União, contra os interesses do povo brasileiro e em nome dessas chamadas agências de risco.